Esse é o tipo de segurança pública no Brasil. Não se preocupem absolutamente em fazer qualquer prevenção, não se preocupem em prender e fazer um processo, ao contrário, o único objetivo é eliminar totalmente aqueles que eles suspeitam que sejam criminosos. E a gente está vendo aí esse resultado. As pessoas estão de saco cheio dessa forma de atuar, das polícias, que agem a mando de uma elite, que hoje governa esse país, que é tão bem representado pelo Bolsonaro, cuja agressividade, a forma truculenta de agir, acontece não só nas relações na segurança pública, na social e também na política.